Olá, eu sou o Tomás Giroto e hoje nós vamos falar sobre mutações genéticas. O meu amigo Zidane aqui é uma ratazana hairless, ou seja, ele tem uma mutação genética que faz com que ele não tenha pelos. Esse aqui é o Kwik, um porquinho da Índia albino. Ele tem uma mutação genética que faz com que ele não tenha cor. A gente enxerga o olho dele vermelho, mas na verdade é transparente. O vermelho do olho dele que a gente enxerga é o sangue que todos nós temos dentro do corpo. Essas são minhas novas botas Adventure Albaros, com DNA de resistência para a cidade e mutação para você que curte um visual de natureza. E você, qual que é a sua mutação? O que é isso? Tchau.